O Parque dos Rosa contempla um dos mais importantes patrimônios históricos da cidade de Canoas, a Casa dos Rosa. Ela está inserida no projeto que fica em frente à antiga estação de trem, na Avenida Victor Barreto, número 2186, no centro de Canoas, Rio Grande do Sul. O Parque dos Rosa é bem fácil de achar, ele é bem em frente à antiga estação ferroviária de Canoas. A Casa dos Rosa foi construída em estilo chalé de chácara, com telhas francesas e adornos lambrequins, em sua composição original. É datada do início dos anos 1900, sendo a construção mais antiga da cidade. Durante a sua história, o imóvel sofreu dois incêndios, que quase destruíram por completo a residência. As duas esculturas, encontradas no jardim, em frente à casa, são assinadas pelo artista plástico Pedro Girardello. Esta escultura, em frente à casa, é uma homenagem ao ex-prefeito de Canoas, Hugo Simões Lagranha. Na lateral da casa, há um playground para as crianças e um caminho para um passeio na área externa. A Casa dos Rosa é bem acessível, tem rampas por todos os locais, caso alguém tenha necessidade de locomoção. Tanto externamente, a casa, quanto internamente. Internamente tem elevador. Aqui é a entrada da casa. Tem exposição aqui no andar de baixo. No caso aqui, está tendo essa exposição, Arqueologia do Tempo. E também tem mais exposição, subindo a escada. O ambiente é bem acessível. Tem elevador também. Bem bonito, as paredes de vidro. Vamos ver um pouquinho da exposição aqui. Arqueologia do Tempo, Rosane Vargas. Música 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 a parede toda de vidro, bem legal, você consegue ver o ambiente externo, consegue ver o jardim, ali os estacionamentos, elevador, que legal isso aqui, lugar de concreto, tem um jardim em cima, tem um telhado verde, bem legal, bem bonito. Aqui no segundo andar do Parque dos Rossos, tem uma cronologia, e aqui nessa cronologia tem a linha do tempo de Canoas. Desde o momento em que chegaram os primeiros tropeiros, em 1725, passando por toda a cronologia da cidade. E nesse caso a cronologia aqui vai até 2016, quando é feita a conclusão da obra de inauguração do Caso dos Rossos, como sede do Museu Municipal. Hugo Simões Lagranha foi um ex-prefeito daqui do município de Canoas. Música Algo bem legal aqui do Parque do Rosa, aqui nós estamos bem no centro da cidade, área super movimentada, prédios altos ao redor, mas ele todo preservado, muito verde. Algo bem legal para passear, para descansar, trazer as crianças, tem um espaço para as crianças brincarem ali. Música Música E você aí, gostou das dicas do Parque dos Rosa? Comenta abaixo se você já conhece ou quer conhecer este parque na cidade de Canoas. Se tiver gostado do vídeo, curta ele, e siga-nos no Youtube e no Instagram. Até a próxima! Música Música